Santo, Santo, Santo Santo, Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Adore comigo, dizendo Tu és Santo, Senhor Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Que abriu a porta da eternidade Se entregou pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi e não revidou Foi traído e mesmo assim ele perdoou Foi crucificado e morto lá na rua de cruz Mas ao terceiro dia provou Que era Jesus, o Filho de Deus O Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda pureza está selada no seu coração Autor da vida, autor da salvação A fonte de água viva que jorra a vida Um som que cura, que nos lave e purifica Santo, 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 Santo és Santo, 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 Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Meu Jesus tão adorado Santo, 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 Santo és Santo, Santo, Santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus tão adorado Prepare com seu coração que Ele é santo Que a tua vida pertence a Ele A tua voz é pra Ele O teu louvor é pra Ele A tua beleza é pra Ele Engrandeça o nome do Senhor Jesus agora Que abriu a porta da eternidade Sem dor pra se cumprir toda a verdade Humilhado foi e não revitou Foi traído e mesmo assim Ele perdoou Foi crucificado o outro lá na Rúdipus Mas ao terceiro dia provou que era Jesus O Filho de Deus, o Messias prometido Verdadeiro, justo, mas que excelente Toda pureza está selada no seu coração A autor da vida, a dona, a salvação A ponte de água viva, a pijorra viva Um som que cura, que nos lave e purifica Santo, 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 santo és Santo, 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 santo és Ele é santo Tão perfeito e bom para meu ex Meu Jesus, tão adorado Meu Jesus, tão adorado Tão perfeito e bom para meu ex Meu Jesus, tão adorado Tão perfeito e bom para meu ex Adore comigo Santo, 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 santo és Aleluia Santo, 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 santo és Tão perfeito e incomparável és Meu Jesus, tão adorado Santo, santo és Santo, santo, santo és Ele é santo Obrigado.